Santo Espírito és bem-vindo aqui Vem inundar, reencher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória Senhor, não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva A Tua presença É o proveir O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha de ir